Pode fazer a declaração sem o número do recibo, se ele não encontrar do ano anterior. Mas, por segurança, é sempre importante que ele coloque, porque o recebimento da declaração tem uma hierarquia. Se alguém entregou uma declaração por ele sem o número de recibo, ele entrega a dele com o número correto, que só ele tem esse número, ele sobrepõe qualquer outro que tentou enviar uma declaração errada em nome dele.